Trago agora o unboxing do jogo Farm Simulator 15, jogo desenvolvido pela Diants e publicado pela Fox Home Interactive. Foi lançado originalmente para PC em outubro de 2014 e chegou aos consoles em maio de 2015. Os recursos do jogo, ele é para um jogador, online para um jogador e co-op online de dois a seis jogadores. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está o disco E o manual Manual colorido em português Acho manual colorido em português e com um papel muito bom. Surpreendente para os tempos de hoje. Obrigado.